Amiga, tô chegando, eu vi se tô chegando naquele dia pra gente pegar um cineminha, vi se vai, moleque, tô chegando agora, tô procurando aqui, moleque, ubi, tô chegando aqui, vai, tchau. Meu Jesus, eu bafiquinha toda, Jesus, que ônibus, que ubi, eu vou pegar, senhor. Meu Deus, quanto teu nem dou reais num bolso, Deus. Ui, meu Jesus. Mofio! Olha, Mofio, que eu dou reais pra tu me levar até ali na pista, meu anjo. Aonde fica? Até ali na pista. Vê o Yannick, ou da minha amiga, vai, eu tenho que tocar um beijinho. Não, não é, gente. Vai, meu bora. Envolvimento diferente, eu enfim, não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Pento, sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa invadirar, muito menos se pagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar. Aê, DG's, como a só de peixe, ué! É bruto Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai picar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa invadirar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A que cair é bola A que cair é bola Aê, DG's, como a sal de peixe É bruto Tchau, tchau Sônia, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma